Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Foi preso na madrugada desta terça-feira Leonardo Natividade Preitas, de 28 anos, que confessou ter matado a própria mãe e de manter o irmão mais novo amarrado por 4 horas. Os crimes foram praticados no bairro Crespo, zona sul de Manaus. De acordo com os parentes da vítima, dona Marcelina Natividade, de 60 anos de idade, depois de ter matado a mãe, Leonardo bloqueou a entrada de casa com um estocado e então, no andar de cima, amarrou o irmão, de 14 anos de idade, que após 4 horas conseguisse soltar e pedir ajuda. Leonardo já tem outras passagens pela polícia por estupro e roubo. Ele estava solto há 6 meses e era monitorado por tornozeleira eletrônica. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias. E aí